Olha aí gente, Palácio Nacional da Ajuda em Belém, próximo de Lisboa, um palácio gigantesco. Vou passar aqui para mostrar a dimensão, o tamanho da estrutura da construção, a última morada da família real portuguesa. Muito lindo, enorme, gigante. Para ter uma ideia, Portugal, se fosse colocar dentro do Brasil, caberia 90 portugais. É um país pequeno, mas muito significativo nessa parte da Europa aqui. Graças a Deus, estou tendo a oportunidade de conhecer esse belo país. E aqui dentro, toda a suntuosidade do império, né? O império da riqueza que Portugal tinha na época. O império da riqueza que Portugal tinha na época.